Olá, eu sou a Bruna, plantonista de biologia, e nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida referente ao exercício 12 da lista 7 e 8 do professor Chesterson. Essa questão traz um gráfico que mostra o número de organismos numa população de produtores, consumidores primários e consumidores secundários. Em relação a esse gráfico, ele faz quatro afirmações. A primeira afirmação diz o seguinte, nessa comunidade, a extinção dos consumidores secundários foi dada pelo aumento da sua predação, ocasionada pelo consumidor primário. Chegou uma dúvida por que esse item estaria incorreto. Quando você lê esse item de forma rápida, sem prestar muita atenção no que ele fala, ele diz o seguinte, a extinção dos consumidores secundários foi dada pelo aumento da sua predação pelo consumidor primário. Quando você olha para o gráfico, os consumidores secundários começam a declinar, coincidentemente, quando o consumidor primário começa a ter um aumento. No entanto, o que a gente precisa prestar atenção é o seguinte, o consumidor primário, ele não se alimenta do consumidor secundário. É o contrário, o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário. Então, o fato do número de indivíduos de consumidor primário ter aumentado, não é o motivo que causa a diminuição dos consumidores secundários, porque o consumidor secundário come o consumidor primário. O consumidor primário come o produtor e não o consumidor secundário. Então, o item 1 está errado, porque ele coloca como motivo da extinção do consumidor secundário o fato de eles serem predados pelo consumidor primário, coisa que não vai acontecer. Tudo bem? O item 2 diz o seguinte, A extinção da população de consumidores secundários altera o equilíbrio das outras populações na comunidade. Com certeza, quando você tira uma população dali, os consumidores secundários deixam de comer, eles deixam de predar o consumidor primário. Então, você tem um aumento no número de consumidores primários. Isso faz com que diminua mais rápido o número de produtores. Então, o item 2 está correto. Agora, em relação ao item 4 e ao item 8, nós temos um problema. No gabarito, as resoluções estão invertidas. A resolução da número 4 corresponde à resolução da 8. E a resolução da 8 corresponde ao item 4. Mas vamos lá. O número 4 diz, Nessa comunidade, a população de consumidor secundário entra em declínio a partir do ano 5, sendo completamente extinta no ano 8. Então, se a gente olhar aqui, no ano 5, você vê que começa a ter uma queda no número de consumidores secundários. E quando chega aqui, no ano 8, é quando ele, de fato, se extingue. Ok? Então, o item 4, ele está correto. No gabarito, consta que está incorreto. E ele tem uma justificativa que não condiz com o que ele está falando aqui no enunciado. Então, o item 4 está correto. Já o item 8 diz o seguinte, A extinção de uma população de consumidores não altera o equilíbrio da comunidade. Ele está falando o contrário do que a gente falou no item 2. Então, a extinção de uma população de consumidores altera, sim, o equilíbrio de uma comunidade. Então, para que vocês não tenham mais dúvidas e que fique tudo certo, mudem a ordem das alternativas do gabarito. Porque a número 4 está correta e a número 8 está incorreta. Porque a extinção de uma população de consumidores altera o equilíbrio da comunidade. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.